A deputada Tia Ju realizou uma solenidade na LERJ para condecorar com a medalha Tiradentes dois médicos do Corpo de Bombeiros, o Major Daniel da Silva Azevedo, chefe do Departamento de Ortopedia da Corporação, e o Coronel Médico Dr. Roberto Kazumi Baldas Miura. A cerimônia aconteceu na noite da última quinta-feira e contou com a presença de amigos e familiares dos dois homenageados. O Coronel Roberto Miura foi o primeiro a receber a comenda. Atual diretor-geral de saúde da corporação, é graduado em Medicina pela Universidade Federal Fluminense e possui residência médica em Cirurgia Geral no Hospital Federal da Lagoa e em Urologia no Hospital Federal de Ipanema. Ingressou no Corpo de Bombeiros em 1997 como primeiro tenente. Foi promovido a capitão, major, tenente-coronel e hoje é coronel médico da instituição. Com mais de 25 anos de serviços prestados à população, o Dr. Miura falou sobre o orgulho de receber a maior comenda do Estado. São quase 30 anos de serviço à população do Estado do Rio de Janeiro como coronel médico corpo de bombeiro e esse momento me faz remeter aos primórdios disso, como tenente na ambulância, prestando socorro em acidentes em vias públicas e a gente vai promovendo a capitão, a major, passa a trabalhar no hospital e aí faz uma carreira de tenente-coronel administrativa e foram, no total, foram oito anos em cargos de direção dentro da corporação. Então, a medalha de tiramentos, para mim, é como se fosse o fechamento desse ciclo. Então, é um motivo de grande orgulho, de grande honra receber essa comenda do Estado e do povo do Rio de Janeiro a quem eu servi por quase 30 anos. Estou muito feliz, até emocionado. O segundo homenageado da noite, o major Daniel da Silva Azevedo, é médico cirurgião e membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Possui vasta experiência nas áreas de saúde pública e privada e também é chefe do Serviço de Ortopedia do Corpo de Bombeiros desde 2016. É uma honra muito grande estar nesse momento, receber a maior contenda do nosso Estado, ainda mais das mãos da Tia Ju. Entrei no bombeiro em 2002, logo no primeiro ano fui para o Hospital HCAP, onde lá entrei no grupo da Ortopedia, vim batalhando. Há oito anos atrás, o próprio Coronel Miura, que hoje está aqui para ser homenageado, me efetivou chefe da Ortopedia e lá eu estou até hoje. Fazer parte dessa corporação é um orgulho, é um prazer muito grande e esse reconhecimento, na verdade, só nos dá mais força para continuar essa trajetória. A autora da comenda, a deputada Tia Ju, falou sobre as qualidades do trabalho desenvolvido pelos dois homenageados. A parlamentar, que é a madrinha da corporação e uma admiradora profunda do Corpo de Bombeiros, enalteceu os profissionais que atuam para salvaguardar a população fluminense. Eu passei a ser madrinha deles a convite, tenho a medalha de honra da corporação, do Corpo de Bombeiros e são dois profissionais de suma importância. O Coronel Miura, aí na sua carreira, acumula enormes experiências, inclusive de dirigir o hospital do Corpo de Bombeiros. O doutor Daniel, com sua expertise na área de Ortopedia, tem feito um trabalho maravilhoso e fantástico à frente dessa corporação e a gente precisa reconhecer esses atores. São pessoas com uma competência enorme, que traz o nome de uma corporação respeitada por toda a população e que eu sou madrinha deles, então nada mais justo do que homenagear e trazer a visibilidade a esses atores tão importantes que fazem parte dessa corporação tão honrada e respeitada e aceita pela nossa sociedade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto